Eu gravei uma entrevista e vou te contar tudo em primeira mão, o que o recrutador perguntou e o que o candidato respondeu. Olá, eu sou o Romulo Gutierrez, esse é o canal Sala de Emprego, sou selecionador há 26 anos e agora você vai ouvir uma entrevista gravada. O recrutador perguntando, o candidato respondendo. E eu vou analisando as perguntas e as respostas para te ajudar a passar na entrevista. Então, ó, fique atento a esse vídeo, senta aí, vamos tomar aquele cafezinho gostoso que eu vou te ensinar tudo a partir de agora para você ir bem na sua entrevista, tá? Essas perguntas são as mais comuns realizadas hoje. Vamos ouvir a primeira pergunta. Para cortar parte do nosso processo seletivo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Tá, eu tenho 28 anos, 29 anos, atualmente eu trabalho na área de recursos humanos, eu estou concluindo a minha faculdade, eu comecei em 2023, eu termino agora em dezembro de 2024. Eu tenho experiência há mais ou menos quase dois anos na área de recursos humanos, eu comecei como estagiária, no... Já vou comentar. Eu trabalhava também um pouco com folha de conto e de horas de algumas lojas, aproximadamente sete lojas, que dava mais ou menos uns 400 a 500 funcionários. Eu atualmente trabalhei... Vamos lá. A primeira pergunta que o recrutador fez é aquela que cai 92% das entrevistas. Fala um pouquinho sobre você. A candidata em questão, ela é da área de recursos humanos, mas independentemente da tua área, é a primeira pergunta que vai cair na tua entrevista, tá? O que eu acho que ela respondeu bem e você pode trazer, né? Ela falou qual é a experiência dela na área, ela mostra que ela começou como estagiária, ela conseguiu crescimento na área, isso é muito importante quando perguntar sobre você, se você conseguir mostrar crescimento, esse é um dos fatores mais importantes, tá? Uma coisa legal também, ela quantifica o trabalho dela quanto candidata, né? Ela, olha, eu trabalhei com fechamento de folha de pagamento de tantos funcionários e tal, são coisas que você pode pegar pra tua entrevista. Fale de números, se você tiver, fale de como você cresceu na sua carreira, isso é importante. Falou a sua idade, a única coisa que ela poderia não ter falado é a questão da idade, né? Ela errou a idade, 28, 29, não precisa falar. E uma dica adicional, quando perguntar sobre você, isso a candidata não fez aqui nessa resposta. Ela não falou sobre ela, pessoa. Ela poderia dizer, olha, meu nome é tal, eu tenho tantos anos se ela quisesse falar, embora não seja obrigatório, os meus hobbies favoritos são esse, aquele, aquele outro, eu gosto muito de fazer essas coisas nas horas vagas. Profissionalmente, aí ela começaria a falar que ela começou como estagiária, que ela trabalhou com folha de ponto, que ela fechava a folha de mais de 500 funcionários, seria uma melhor resposta. Mas a resposta dela foi boa. Vamos pra segunda pergunta da recrutadora? Vamos ver? Dessas perguntas que eu vou te mostrar, pelo menos sete delas vão cair na sua entrevista. Então fique atento aí, ó. Vamos lá pra segunda. Dependendo do que você já trabalha atualmente, por que você está querendo sair do seu emprego atual e preencher essa vaga aqui conosco? Eu laço muito da empresa, apesar de que lá é um pouco longe da minha casa, e algumas questões me atrapalham um pouco. Lá a sociedade é dividida em três pessoas, e acaba que às vezes eu fico no meio de alguma divergência. entre os sócios. Muito bem. Então a pergunta foi, por que que você está saindo da sua empresa atual? E a pergunta pode ser inversa pra você. Por que que você quer sair, ou melhor dizendo, por que que você saiu da sua última empresa? Aqui a candidata pra mim não mandou bem. Ela relata um problema que ela está tendo lá. Na verdade ela disse que são três sócios, não é isso? trabalhando no mesmo lugar, e que isso acaba atrapalhando um pouco o dia a dia dela, ela fica um pouco corrida, um pouco tribulada, e não é uma boa resposta. Todo defeito, problema que você carrega da empresa anterior, é melhor você não citar. Mas Romulo, o que que ela poderia citar? Exemplo, olha, eu trabalho há um ano e meio lá, gosto muito, estou muito feliz, na verdade eu não estou buscando tantas oportunidades, mas quando eu vi essa vaga, eu realmente tive um match muito grande, porque essa vaga, eu vi que, exemplo, vocês vão precisar de uma pessoa especialista em folha de pagamento, eu tenho essa especialização, e eu gostaria muito de participar dessa seleção, porque gosto de trabalhar com essa empresa. Então, nenhum problema com a empresa que eu estou, ou por exemplo, nenhum problema com a empresa que eu já trabalhei. Na verdade, é um grande desejo de trabalhar aqui, nessa empresa, tá bom? Vamos para a terceira pergunta? Vamos ver o que que a recrutadora perguntou, vamos lá. Quais as competências, você julga necessário, um profissional de RH precisa ter para executar um bom trabalho? Eu acho que comunicação com os colaboradores, saber passar as informações corretas, e que os colaboradores pedem, né? Eu acho que tem que ter organização também, porque é uma área muito, muito, importante para a empresa, e eu acho que tem que buscar sempre conhecimento, porque é uma área que muda bastante, as pessoas têm a questionar bastante, a perguntar sobre as que vão funcionar. Muito bem. Aí a pergunta da recrutadora é, quais são as competências que você julga importantes para a área de recursos humanos, já que era uma candidata da área de RH? Mas não importa, qual é a tua área? Aí o recrutador pergunta, quais são as competências que você acha importante para desenvolver a atividade, exemplo, de garçonete, de serviços gerais, gerente de projetos, gerente financeiro, o que você vai responder? Na verdade, o recrutador está querendo saber qual é o teu senso de direção. Senso de direção, você conhece a tua profissão? O que é importante na tua profissão que você não pode esquecer, tá? E aí, na minha opinião, a candidata respondeu bem, ela falou que ia se comunicar, ia ter bom contato com as pessoas, ia resolver os problemas relacionados à área. Então, qual é a minha dica? Pegue três questões que são centrais do teu trabalho e procura responder que aquilo é o mais importante. A entrevista vai ficar quente a partir de agora. As perguntas ficam quentes a partir de agora. Investe esse tempo, fica comigo. Antes de eu seguir, o meu jabá, o meu café, o cafezinho aqui é sempre grátis, tá bom? Vídeos todos os dias, de segunda a sexta, uma hora da tarde, tá bom? Todo dia tem vídeo novo, todo dia tem vídeo novo. Faz inscrição, deixa o like. Você quer treinar uma entrevista? Pra gente avaliar a tua entrevista? Você quer fazer uma entrevista em inglês? Dá pra fazer. Você quer melhorar o teu currículo? Melhorar o teu LinkedIn? Pra ser mais chamado pelos recrutadores? Passar pela GUP? Que você não tá conseguindo passar? O contato tá aqui na tela. Celular direto. E aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você pode me chamar. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Vamos pra próxima pergunta. Vamos lá. Nesse seu tempo de experiência profissional, o que você vê que seriam as melhores contribuições que você trouxe nas empresas por onde você passou seus resultados profissionais? Pergunta difícil. Como estagiário, eu acho que eu fui bem, tanto que no final do meu estágio, a minha disposta já tava passando algumas funções mais chaves na empresa, do setor, né? Távamos passando umas responsabilidades maiores. Uma coisa que eu fiz que foi importante foi fazer todo o roteiro, todo o recrutamento de seleção, tanto da fábrica como dos pontos de vendas. E o que eu consegui fazer também foi diminuir um pouco as horas extras dos colaboradores que eles fizeram no começo, pagava muita hora extra e... Muito bem. Pergunta. Quais foram os melhores resultados que você já teve nesta área que você está se candidatando? Essa é uma pergunta típica de entrevista de gestor, tá? Eu nem sei se esse recrutador era gestor ou recrutador, tá? Mas é uma pergunta típica de entrevista de gestor. Ela respondeu bem a candidata. Ela trouxe três resultados, né? O último resultado ela disse que até conseguiu através do trabalho dela diminuir o volume de horas extras através de uma organização de folha de ponto. Então, é muito legal você estar preparado para responder sobre resultados relevantes que você tenha conseguido, tá bom? Então, é muito importante. Uma coisa que pode te ajudar, não na entrevista, mas no teu currículo, são três cursos, um curso de Power BI, um curso de Office, um curso de Excel. Clica no título, abre a descrição, lá tem esses cursos, eu deixei pra você aí, tá bom? Vamos pra próxima pergunta? Vamos lá! Eu queria que você me dissesse, né? Agora o desafio que você teve na sua carreira. Quando, em 2022, que foi quando eu decidi que eu ia fazer uma faculdade, foi um desafio muito grande, porque eu estava num emprego que era mais confortável, né? Porque eu já estava na minha zona de conforto. E aí, eu teve que mudar de emprego, consegui um estágio que ganhava menos, tinha menos responsabilidades, foi um pouco desafiador pra mim, como pessoa. Agora na empresa, eu acho que lá na p***, ela me desafiou no começo, porque lá é muito formalmente a mim familiar, muitas pessoas se conhecem. Então, pra eu conseguir a confiança tanto dos sócios como dos colaboradores, foi bem difícil. Aí a pergunta foi, me diga um desafio da sua carreira, né? Do panorama mais genérico, tá? Aí eu acho que a candidata foi bem e ao mesmo tempo não. Ela poderia ter focado mais na vaga que ela estava se candidatando agora. Ela foi falar de desafios quando ela foi estagiária, isso já faz tempo. Então, não é um desafio que o recrutador ou gestor fala, poxa, isso aqui é um desafio que ela pode enfrentar aqui. Tente trazer um desafio real, tente trazer um desafio que quando você lê a descrição da vaga, que você está se candidatando agora, você fala, poxa, exemplo, aqui está falando muito de diminuição de horas extras, por exemplo, igual ela falou aqui. Ou se eu sou engenheiro ambiental, certificação da ISO 14001. Então, eu poderia, exemplo, olha, eu passei por um processo onde eu tive que ajudar a certificação de uma empresa, eu consegui trabalhar em equipe, nós conseguimos fazer a certificação, certificação, foi um grande desafio. Tente trazer um desafio mais moderno, mais novo, e não lá atrás igual ela trouxe, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá que agora o bicho vai pegar. Se você está até os 9h57, escreve aí, o bicho vai pegar para você nessas perguntas finais que eu acho que são as de mais impacto. Gostaria que você me dissesse como é você trabalhando em equipe. Eu nunca tive problemas em trabalhar em equipe, eu sempre tive, eu sempre tive muita facilidade para lidar com as pessoas, eu não sou uma pessoa que tem grandes atritos, nem nada do tipo, eu gosto de expor minha opinião e eu acho interessante também ouvir a opinião das outras pessoas e deixar que cada tem uma participação no projeto que a gente estiver desenvolvendo. Muito bem, como é que você trabalha em equipe? Essas daqui vão cair na sua entrevista e as próximas também, ela respondeu bem? Ela respondeu bem, mas meio media training, sabe media training? Sabe quando vai entrevistar o jogador de futebol? E aí jogador, como é que foi jogar? O jogo foi muito difícil, muito competitivo, mas a equipe perdeu, perdemos, cumpriu, agora vamos para a próxima rodada. Ou ganhou? Ganhamos, foi muito difícil, agora estamos aí, fala, fala e não diz nada? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de resposta, né? Que resposta eu poderia dar? Fala, olha, eu geralmente trabalho muito bem em equipe, eu vou te dar um exemplo de onde isso aconteceu. Nós estávamos num projeto onde tínhamos que desenvolver tal coisa, cada pessoa da equipe teve que fazer isso, eu fui responsável por tal coisa. No final, é melhor ela contar um case de trabalho em equipe do que dizer que trabalha bem como jogador de futebol. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Me fala mesmo o que você cometeu. Deixa eu pensar, assim que eu entrei no meu estádio, lá no... Eu estava fazendo algumas coisas de bonto, né? E eu acabei errando e colocando, e descontando horas de alguns colaboradores no dia de volta, e aí eu tive que... E aí foi de uma loja específica, então uma loja com 120 funcionários, mais ou menos. E aí eu tive que refazer, mas eu consegui ver o erro antes de mandar para os colaboradores, né? Então eu consegui arrumar e tudo mais, e a gestora também conseguiu me explicar. Me fale um erro que você cometeu. É uma pergunta bem capciosa, mas aí a candidata mandou bem. Por quê? É melhor ela falar um erro lá do passado, quando ela fez estágio, note que ela falou um erro que ela cometeu na folha de ponto, mas ela conseguiu corrigir. Quando você vai contar erro, conte um erro real, conte um erro que você tenha conseguido corrigir, e conte um erro que hoje você não comete mais. Então nesse ponto, trazer algo do passado, igual ela trouxe, é melhor para a resposta. Mesmo porque não deu um problema enorme, foi corrigido, tá bom? Então é uma pergunta que vai cair. Você está se preparando para a sua entrevista nessa simulação? Então vamos lá. Próxima pergunta. Como você define sucesso? Eu acho que você tem sucesso para mim ou para... O que você respondeu? Eu acho que para mim é até um emprego estável, ter uma profissão mais sólida, conseguir ter uma qualidade de vida mais tranquila e tudo mais. Eu acho que não está tão ligado ao dinheiro e... Muito bem. A pergunta é como é que você define sucesso? Aí a candidata pergunta sucesso para mim ou sucesso profissional? E o gestor ou recrutador não sei exatamente quem era ele no jogo aí disse, não, sucesso para você. Sucesso. Bom, quando vai falar sobre isso é legal você tentar levar mais para o lado profissional, ela levou muito para o lado pessoal aí, tá bom? Leve mais para o lado profissional, tá bom? Então olha, exemplo, eu como recrutador, sucesso profissional é ajudar pessoas, ajudar a empregar pessoas e ajudar as empresas a encontrar os melhores talentos. se eu consigo criar essas conexões, com certeza eu tive sucesso profissional. Se eu sou gari, olha, sucesso profissional para mim é, ou sucesso, é sair todos os dias de manhã, prover o sustento para a minha família, mas deixar as casas limpas, as ruas limpas, né, sem o cheiro do lixo e descartar o lixo exatamente no lugar adequado, isso é sucesso para mim. Leve mais para o campo profissional. A candidata que levou muito no campo pessoal. Se você está gostando das respostas da candidata, escreva nos comentários, dá sua nota para a candidata. Que nota que você daria para ela? Um 5, um 6, um 7, um 8, um 9, um 10? E se você aprovaria? Coloca lá, nota 7, aprovaria. Nota 8, aprovaria. Ou nota 5, reprovaria. Conte aí para mim. Vamos para a próxima pergunta. São mais três perguntas. Vamos lá. Se caso a gente te contratar, o que você pretende entregar de resultado nos primeiros 90 dias? Eu sempre falo muito dedicada às coisas que eu me proponho a fazer, então eu acho que eu sempre vou dar o meu melhor na empresa. Seria na área de retornamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, eu acho que eu posso contribuir muito. Eu posso ajudar com o setor, de forma geral. Bom, o que você vai entregar para nós nos primeiros 90 dias? Eu acho que aqui a candidata foi mais ou menos, ela disse que ela é muito dedicada, que ela costuma fazer as coisas muito certas, que ela pode ajudar na área de treinamento e na área daquilo. Eu, se fosse responder isso, se fosse te aconselhar, sempre leia a vaga que você está participando, circule três, quatro ou cinco palavras que você julga elementar na vaga. Vou dar um exemplo. A vaga agora é para gerente de vendas, por exemplo. Então, controle de metas, controle de indicadores, prospecção de novos clientes e marketing digital. Eu li isso na vaga e destaquei como os quatro pontos principais. Para que vem essa pergunta, o que você vai entregar nos primeiros 90 dias? Olha, eu quero entregar o meu melhor na parte de marketing digital, ajudar a empresa a fazer campanhas para conseguir novos clientes, alcançar as metas nos primeiros 30, 60 e 90, criar meios para que isso aconteça, para que o recrutador possa te ver dentro da vaga. Por que ele pergunta os primeiros 90 dias? Porque é o período de experiência, você entenderam ou não? Para ver se você vai conseguir passar pela experiência. Porque se o recrutador ou o gestor nota que você não vai passar pela experiência, ele não quer perder tempo com você, ele vai para outro candidato. Então, achei a resposta mais ou menos. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Essa pergunta, vou ser sincera, eu acho das perguntas mais, vou falar aqui, mais cretinas que se pode fazer. Pode fazer, Romulo? Sim, ela não é uma pergunta mal educada, mas por que eu devo contratar você e não um outro candidato? Mas estão fazendo nas entrevistas. Por isso que eu selecionei. Estão fazendo. Quando eu perguntar isso, a resposta da candidata até foi boa, mas ela poderia melhorar e dizer assim, olha, eu não conheço os outros candidatos, mas eu tenho certeza que pelo porte da empresa e pela vaga que vocês estão oferecendo, os candidatos devem ser bons. Aquela lambida de saco, sabe? Uma puxadinha de saco lá na empresa. E aí eu complemento. Mas, como eu não os conheço, eu posso dizer por que você deve me contratar. E aí você traz três razões fortes, três motivos fortes que você tem a ver com a vaga e que você vai conseguir resolver. E a última pergunta, depois eu tenho mais uma dica final, fique aí. Você tem alguma pergunta? É, tem alguma... Essa vaga é só para uma pessoa? E como que funcionaria para a contratação ou possedor específico que eu ia trabalhar? Bom, aí a candidata, só pegar meu roteiro aqui e pegar uma aguinha para poder te dar a dica final. Fica aí. Aí a candidata fez algo certo e algo que não foi tão certo. O que ela fez certo? Ela teve duas perguntas finais. Ela perguntou da vaga, ela perguntou quantas vagas tinham. Então, assim, você nunca pode passar em branco nesse momento. Ah, não tenho nenhuma pergunta não. Está tudo bem para mim. Então, esse é o tipo de de coisa que você não pode falar. Você tem que fazer pelo menos uma ou duas perguntas. Ela fez duas. Mas eu acho que ela poderia ter usado esse momento para se vender um pouco melhor. Sabe? Eu vou sugerir uma pergunta e depois eu vou te dar duas dicas finais. Se fosse eu, eu perguntaria assim. Ela falou, olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade da entrevista. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E eu tenho uma pergunta assim. Eu estava lendo a vaga, exemplo, e observei que vocês estão precisando de uma pessoa especialista na parte de controle e de ponto. Então, eu vou mostrar para o recrutador que eu li a vaga. Aí eu pergunto, tem algum outro ponto que eu poderia ir estudando para caso você me contratar e eu chegar mais pronta nesta vaga? Então, essa pergunta tem três fases. Fase 1, eu agradeço e digo que estou muito feliz com aquela oportunidade. Fase 2, eu digo algo que eu estudei ou que eu li sobre a vaga e fase 3, se o recrutador ou gestor me recomenda estudar alguma outra coisa para se ele me contratar eu chegar mais pronto. Isso mostra o que é uma vontade, um desejo, uma pessoa que já quer se aprontar e é disso que as empresas, os recrutadores, os gestores estão contratando no mercado tão competitivo. Tá bom? Mas para não ficar só nessa ideia, Romulo, eu não gostei muito dessa pergunta. Eu acho uma boa pergunta. Duas dicas finais. Quer melhorar o currículo? Melhorar o LinkedIn? Passar pela GUP? Treinar a entrevista? Treinar a entrevista em inglês? Primeiro contato aqui, ó, nessa tela e aqui no primeiro comentário fixado você pode me chamar Preços Pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. E bem aqui, ó, eu vou te dar vários modelos para você fazer perguntas finais na entrevista. Clica nesse vídeo que perguntar no final da entrevista. Vou te dar várias ideias. Clica aqui. Excelente preparação, um abraço e até mais. Tchau, tchau!